Uma música especial por Carolina Pales, uma historinha fofa para você trabalhar o dia das mães. Mas antes, deixa seu coraçãozinho, seu comentário e compartilhe esse vídeo. Essa historinha está disponível de graça no meu blog. Peço o link nos comentários ou acesse meu canal de transmissão aqui no Instagram. Vamos lá? Era uma vez uma menina chamada Sofia que queria fazer para sua mãe uma grande surpresa. Sofia pensou, pensou e pensou e decidiu compor uma música para expressar todo o amor que ela sentia por sua mãe. Ela pegou seu violão e começou a tocar os acordes que soavam pelo ar de tão lindos que eram. Ela cantava com todo o coração as palavras de amor para sua mãe. Minha mãe, você é minha luz, sempre me ajuda. Quando estou em confusão, você é melhor, não há ninguém igual. Eu te amo demais, minha querida mãe, sem igual. A mãe de Sofia estava tão emocionada. Ela ouviu a música e se sentiu tão amada. Ela abraçou sua filha com muito carinho e disse, você é meu tesouro, meu anjinho. Desde aquele dia, a música se tornou um hino da relação de amor entre mãe e filhinho. Sofia e sua mãe sempre cantavam juntas. A música se tornou uma lembrança especial. Então, no dia das mães, elas se abraçaram e dançaram o som da música que Sofia criou. Elas celebraram o amor e a felicidade que só mãe e filha são capazes de criar com afinidade. E aí, gostou? Se você gostou, deixa seu comentário, seu coraçãozinho e compartilha esse vídeo. Um beijo, tchau!